E quem for pegar a estrada entre amanhã e quarta-feira deve ficar atento, viu? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos em algumas estradas federais do país deve dobrar na volta do feriado prolongado. O trânsito intenso nas estradas na volta do feriado de carnaval é uma das principais preocupações da Polícia Rodoviária Federal. Em muitas rodovias do país, o fluxo de veículos pode dobrar entre a tarde de terça-feira e a manhã de quarta-feira. Segundo o chefe da Divisão de Planejamento Operacional da PRF, Stênio Pires, a pressa dos motoristas na volta para casa pode provocar acidentes. Vai ser muito comum pegar congestionamentos nesse retorno, muita gente voltando ao mesmo tempo. Ou você retorna antes, se possível, na terça-feira à noite, de tarde, final da tarde, começo da noite, ou se for possível, adiar o retorno para quinta-feira. Mas caso não queira e for pegar o trânsito intenso, é evitar a pressa, evitar a ultrapassagem, evitar transitar pelo acostamento, que esses são fatores muito comuns que provocam acidentes graves nas rodovias federais. Por esse motivo, na volta do feriado, a Operação Carnaval intensifica as fiscalizações em todo o país. A Operação Carnaval tem ações focadas em quatro pontos. Álcool no trânsito, ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e motociclistas. O objetivo é reduzir o número de acidentes nesse período, que é considerado o mais crítico do calendário de operações da Polícia Rodoviária Federal. Em relação à frota, esperamos uma redução no número de acidentes, no número de feridos e no número de mortos.